Fala rapaziada do canal, se liga só Você que está aqui para ver as meninas de biquíni Chegou o seu momento, meu querido Mas antes disso, manda esse vídeo para todo mundo, para sua família, para sua avó Porque às vezes sua avó quer ter um físico desse aqui Claro que ela não vai conseguir por causa da idade Mas ela pode melhorar o físico dela É isso? Exatamente, pode melhorar a saúde dela Ó, temos uma nutri Tem a nutri também, não é nenhum, legal? Eu sou o pessoal 30 Toma Pronto, é de todo mundo que dá área da saúde Então é o seguinte Vamos avaliar ali primeiro Depois disso, a gente vai fazer uma manobra estratégica aqui A Samira vai vir para avaliar o físico dela, fechou? Fechou Ah, vai lá Ó, para vocês terem ideia A Lei já é competidor, já foi competidora em muitos anos, né? Quatro anos? Fui, competi quatro anos direto Qual shows? Até 2019 Qual shows você competiu? Tu lembra? Ah, aqui em Valneário Tu acho que teve os quatro anos eu fui no estadual Fui no estreante, né? Estadual, sou brasileiro Acho que eu fui nos quatro anos todos Tá vendo? Então ela já... Conta E... E... E daí campeonato com o Arnold eu já fui também Uhum E fui campeão overall brasileira em 2017 Toma, moleque Qual categoria? Biquíni Eu já sabia, só para a minha rapaziada, né? É isso? Então hoje tu vai fazer as poses de competição? Nossa, faz tempo, né? Ah, eu quero ver, né? Vai lá Tu fez pra mim lá em casa hoje? Tô brincando, gente Vai, por favor Para, vai Saca o shape, vai Saca o shape, que eu quero ver Uhum Uhum E aí, moleque Tá, o porco ruim Acha a batata rasa, hein? Uhum Ah, gostei, gostei Ai, tem a cara perigosa, hein? É louco! Foda, né? É maravilhoso, né? Eu quero vergonha Eu quero vergonha Eu quero vergonha Ave Maria É que ela sempre está na condição Não adianta O ano inteiro ela está assim, ó Na condição física É Não, tem o que? Dois anos? A gente conhece? Dois, né? Dois anos Dois anos a gente se conhece Ela se mantém nessa condição sempre, né? Sempre está assim Nunca fez off, tá? Nunca fez off, né? Nunca fez off, tá? Fica cheiona, cheiona Bom, rapaziada Vamos avaliar o Samuel agora E agora estamos com a Com a teacher Posing dela Teacher Teacher Estiga a perna Aí você vai dar uma quebradinha No seu quadril Deixe aqui, ó Toda estendida Só vai que eu tenho que quebrar o quadril do lado Isso Colar aqui, ó Ó Já meteu o louco aí Não, já mudou Já mudou Mais estreita, né? Ó Abra, que bom Ó Abriu Encaixou esse caso Sabe quando tu faz aquela puxada de costa? Não é Tu fica assim O dorsal tem que ser assim Tá retraindo ele pra trás Mas no primeiro momento No primeiro momento A gente deixa só a parte inferior de 100% É É que tu posa na antiga federação, né? É Então É Eu acho que ele tem que ser assim É Eu acho Assim Faz ela assim Estica essa perna Deixa a perna Essa aqui é a perna É isso Estende ela inteira Estica ela toda Você vai ter que fazer o que? Você vai ter que, ó Deixar o seu quadrinho retinho aqui Mas a parte seguinte Você vai ter que girar A bunda tem que estar lá pro lado E aí você vai girar Isso Encaixa e relaxa Relaxa Pode deixar soltinho Solta teu ombro Deixa solto Ai, adorei Isso É difícil mesmo De costa, vai De costa De costa Ó, esse Tá vendo a pontinha dos pés dela Como é que tá? Olha lá Não A pontinha, os pés dela tá apontado Um pouquinho pra fora E o calcanhar pra dentro Isso Calcanhar pra dentro Isso E fecha mais um pouquinho A sua passada Isso Ó Esse teu joelho Aponta só o joelho pra fora Pra fora Isso Junto com o pontinho do pé Junto com o pontinho do pé Isso Ó Joga Joga Tipo Tipo Quase no momento do agachamento Se o meu É É É Aquela Isso É Coloca as duas mãos na cintura Isso Agora o teu quadril Faz igual o dela Quadril pra trás Isso Top Professora Professora particular Alê Chamei ela no meu direct No dela não Cabada de safada Curtiu negão? Isso Isso Do caralho Curtiu Só seguir o seu Só seguir o seu trabalho Ela é do Insta Tá ligado? Faz agora a pose do Insta Toma Lascou-se É isso Legal Rapaziada É isso Como vocês queriam ver Os corpos O colpo O colpo avaliado Isso aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido Obrigado pelo carinho Minha querida Obrigada gente Até mais Obrigado minha querida Obrigada Tchau Tchau Até mais Tamo junto Chega